Olá, boa tarde Eli Coelho, muito boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Eli Coelho, o dia do servidor público celebrado neste 28 de outubro movimentou a sessão plenária desta quarta-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Vários parlamentares se manifestaram sobre o assunto. A deputada Socorro Aquim, de maneira remota, pediu a valorização dos servidores, assim como os deputados Zé Inácio Lula, Doutor Iglesio, Fábio Braga e também a deputada doutora Helena do Ailibe, com quem eu converso agora neste momento. Deputada, a senhora destacou, é claro, a importância dos trabalhos, dos serviços prestados pelos servidores públicos maranhenses em especial e também destacou, é claro, dando uma importância, uma valorização ainda maior para os servidores do setor de saúde neste momento em que ainda é necessário que se tenha uma atenção muito forte com relação à pandemia. Deputada, o que dizer neste momento, neste dia do servidor público a esses profissionais? Eu só tenho é que parabenizar essa classe produtiva que faz realmente acontecer todo o nosso estado e todos os nossos municípios. Eu fui servidora pública, hoje estou aposentada, orgulhosamente, concursada pelo estado e pelo município e lado a lado com esses servidores eu pude acompanhar, eu pude ver a dedicação, a forma como trabalham e a forma como tem que ser valorizados. O servidor público merece todo o nosso aplauso porque é aquele servidor que se doa, muitas das vezes não tem a valorização que deve e nós precisamos cada vez mais reconhecer a importância do seu trabalho. A senhora aproveitou, inclusive, também o pronunciamento para destacar o trabalho da Assembleia Legislativa no sentido de valorizar esses servidores. Parabenizei o nosso presidente, parabenizei porque hoje, o dia do servidor público, ele inclusive antecipou o 13º, tem pago em dia o servidor, tem feito realmente, mesmo neste momento de pandemia, com muitas dificuldades, mostrado para a sociedade que o servidor é sua prioridade. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, orgulhosos de saber que temos um presidente que valoriza o servidor público. Deputada doutora Helena do Ailev, muito obrigado pela sua participação aqui no portal da Assembleia. Olha só, Eli Coelho, após o pronunciamento da deputada doutora Helena, lá da tribuna, o deputado Fábio Braga pediu melhorias na qualidade das rodovias que cortam o estado do Maranhão. Nós vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento do deputado Fábio Braga. E ano após ano, nós vimos que essas estradas são as mesmas, e na maioria das mesmas, os mesmos locais, os mesmos trechos, que detêm a péssima qualidade desse asfalto e alguma dos aterros, fazendo com que inúmeros e inúmeros no estado do Maranhão tenha essas estradas com um grau de acidente acima da normalidade. Portanto, Eli Coelho, esses são os principais detalhes da sessão plenária desta quarta-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Ronald II para a TV Assembleia.